Pessoal, eu quero falar para vocês da importância desse adubo que eu tenho aqui, que é maravilhoso, e também da importância da jardinagem para a nossa saúde mental. A gente tem momentos muito, muito, muito difíceis na vida e a gente tem que ter uma válvula de escape. E a jardinagem eu recomendo muito, ela é muito importante para você conseguir ter mais felicidade no seu dia a dia. É uma coisa fundamental, ela combate a depressão, combate a tristeza, combate a melancolia, muito importante. E eu amo muito as plantinhas. Eu tenho um projeto que se chama Biofortificando Vidas, é um projeto meu. Eu planto alimentos biofortificados, como por exemplo essa batata que é desenvolvida pela Embrapa, é a batata BRS Nut. É uma batata riquíssima nutricionalmente. As folhas podem fazer saladas e ela também é mais rica em nutrientes do que as outras batatas. E mais resistente às pragas também, tanto a seca quanto a falta de água. É, seca é falta de água, né? Tanto a seca quanto o excesso de água. E ela é bastante resistente. Então, eu planto esse alimento aqui para propagar as mudas. Se você quiser uma muda de graça de um alimento biofortificado, você me pede que você vai pegar de graça a mudinha do alimento biofortificado, contanto que você se comprometa a propagar na sua casa e doar de graça também. Não é um negócio bacana. Então, biofortificando vidas. Assim a gente aumenta a segurança alimentar de todo o Brasil. Então é isso aí, pessoal. Esse poderoso adubo é o seguinte. Vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço. Eu coloco diretamente na terra. Jogo diretamente na terra. E depois eu rego abundantemente. Eu coloco diretamente na terra. E depois eu rego bastante. Então, vou mostrar aqui qual é esse adubo maravilhoso. Coloco diretamente ali na terra. Está vendo? Então, esse adubo é o pó de café velho de ontem, que você não vai usar mais. Sem açúcar e sem adoçante. Fica aí a dica, pessoal. Dá força aí para o canal crescer. Deixa o seu like. Se inscreve e faz seu comentário. E se você quiser uma muda de alimento biofortificado, fala comigo.